Tá ao vivo Ana, é com você Tá aparecendo as câmeras ou não? Não Nem você Nem o Ronald e nem eu Tá aparecendo ao vivo, Isabela? Ao vivo sim Vocês na câmera não Agora sim, melhorou Apareceu o Rony, vamos lá, vamos lá Ana Vai Ana, você com você Vê o que tá acontecendo com a Ana aí A Ana tá aparecendo? Isabela? Não, nem a Ana nem você Dá uma rua, Ana Vai fazendo aí uma poesia sua E vai cantando aí com vocês Ronald e Rony Hoje, cancioneiro Caissara Vai discutir o racismo Na música brasileira MC Ronald e Rony Manda aí pra nós Estamos tentando arrumar o link aqui Eu tô aí, pô As perguntas aí Mais perto do celular Isso Vai, Rony, com você Canta aí Canta, pô Não era pra citar o verso? É, vontade Aí já cheguei Ana, abre sua câmera, Ana Ué, tá esperando abrir Tá desativada? Não, é com você aí O problema tá na sua câmera aí Veja aí como é que faz pra ativar a sua câmera Mexe aí no seu celular Ah, meu filho, já mexi Então vai lá, Ana Faz abertura mesmo sem câmera Depois você vai acertando aí a câmera Vamos lá, boa tarde Guararema Boa tarde, Ubatuba Boa tarde, São Sebastião Boa tarde, Ilha Bela Boa tarde Ana, o que é Ana? Boa tarde Boa tarde, Brasil Não é? Sem falsa modéstia É isso? Então faça abertura aí Conforme a gente combinou Então, boa tarde, Ubatuba Boa tarde, Caraguatatuba Boa tarde, Gabela Boa tarde, São Sebastião E sem falsa modéstia Boa tarde, Brasil Ontem Atingimos a incrível marca De 158 mil pessoas 158 mil pessoas Nas nossas publicações Na página Só na página do Facebook 26.315 engajamentos E isso apenas nos últimos 28 dias Começamos a trabalhar nessa página Apenas três meses Isso por força da cultura caixada E da cultura caipira Que estamos mostrando aqui Obrigada Muito obrigada A todos os amigos Pelo apoio Pelo apoio Fazemos o que fazemos Com a Cancioneira Caixada Na Cancioneira Caixada Com amor por vocês E pra vocês Boa tarde Que legal, Ana Então, 158 mil Olha, hoje eu acabei de receber Rony Uma ligação da Bernadette Um artesano Lá de Rondonópolis O Brasil inteiro É incrível Quem estiver duvidando Quem estiver duvidando Entra na nossa página do Facebook Veja nas postagens Os comentários E vocês verão Né, Ana? Que Da onde que são as pessoas Eu estou realmente impressionado Ao mesmo tempo Emocionado E ontem eu estava falando Com a Ana Sabe, Rony? O peso Sentindo o peso Da responsabilidade O peso da responsabilidade Porque A coisa ficou muito séria Muito séria Então Isso cada vez mais Nos mostra Que nós estamos No caminho certo Então nós temos O compromisso De defender Em primeiro lugar A cultura caixada A cultura caipira E a cultura sertaneja Que é a cultura do Nordeste Ô Ana Dá uma olhadinha aí No seu celular Ligue a sua câmera O meu problema Estava na câmera Voltará que sua câmera Está desativada Mas enquanto isso Eu vou conversando aqui Com o Rony E por falar em cultura sertaneja Do Nordeste Eu acabo de Estou trazendo aqui A cultura do Nordeste Para cá também Rony Vou te contar uma novidade Para você E talvez até você vai querer também Ontem eu comprei Um pife De Alexandre Rodrigues Do pife urbano O maior mestre de pife Do Brasil Garotinho Vou tocar pife Mano Vou tocar pife Já tenho aqui A minha rabeca caissara Aqui ó Que eu estou estudando também Então o Alexandre Do pife urbano Ele vai me dar aula de pife E vou trazer para São Paulo Também A Neres Rodrigues Trazendo o choro De Pernambuco Vivo o Nordeste Aliás Você é de onde? Você tem cara de italiano Você é de onde? Você nasceu na Itália Nasceu no Brás Teve ideia Eu sou baiano Baiano da onde, cabra? Eu nasco lá Eu nasco Ponte Segura Ali naqueles lugares lá Ah, do sul da Bahia Do sul da Bahia O dadinho está entrando aí Interessante, Rony Que a maioria dos baianos Que estão aqui Pelo interior de São Paulo De São Paulo É lá do sul da Bahia E esse baiano E o pessoal confunde O pessoal confunde O baiano de Salvador Com o baiano Da Da Do sertão Que o baiano do sertão Trabalha para o boné O baiano de Salvador Não é que não trabalha Ele é igual o Caissara Ele trabalha o necessário Para a subsistência E você me disse Que você foi criado lá Na fazenda Pauleira mesmo? Pauleira mesmo? Trampo Lara Ripa Exato Lá fala igual O marido da minha avó Rapaz É terra que fichora E mãe no ovo Como é que é? É o velho ditado Que eles tem lá Terra que fichora E mãe no ovo Ah, tá certo E o salário, Rony? Pequenininho, né? O salário Eu morava com a minha avó E o marido dela Entendeu? Aí não era questão De trabalho ainda Eu era menorzinho Fui criado, entendeu? Aí a Ana chegou Aí, Ana Ana, você chegou E saiu de novo Volta lá de novo Você acertou o problema Aí a Ana Aí a Ana Olha aí, Ana Então, Rony A gente A gente chegou na modesta A gente entrou É um batapá retado Batalha, Galinho Boa, boa, boa Pirana, boa Pitágora Boa quem mesmo? Rony Rony É Rony Isso, é mais fácil Mais fácil É, Ronald Obrigado O seu nome é artístico Como é que é, Rony? É o Rony É o Rony É o Rony 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 Deixa eu contar a história Do Rony O Rony O Rony Da construção civil Garoto novo, inteligente Pra caramba E tá Precisando no momento De emprego Quem tiver emprego aí Não é? Ele tá acostumado Com o batente lá da Bahia Ele topa qualquer parada Tá precisando de emprego aí Não é? E daqui a pouco Ele vai cantar A música dele O Rony O Rony É o seguinte Eu agradeço A Ana Laurindo Por ter me apresentado Essa peça rara Essa joia Que é o Rony Como é que eu conheci O Rony O Rony A Ana Laurindo Me convidou uma vez Ela tinha um projeto Muito legal Lá na escola Do doutor Eduardo Do Tinguão Que eu sou fundador Daquela escola Lá da Licença Essa honra aí é minha, né? Não, não Não se agradece A construção dela Pra mim Ah, é? É E a Ana Como é que fica Nessa história? A Ana ainda não tinha Entrado na história Então tá bom Vamos lá Então eu fui lá Na escola Porque A Ana acompanhava Os trabalhos da gente As postagens da gente Sobre poesia Sobre história Então a Ana pediu Pra eu ir lá Bater um papo Com a molecada Conte aí, Rony Como é que foi Meu papo lá Ah, foi bastante Produtivo, hein, cara As poesias Que você citou lá Bacana mesmo Foi nessa aí Que eu fiquei mais Eu aprendi mais Sobre a gramática Do velho Pois é E aí a Ana Tinha falado Pra mim Que tinha lá É E a Ana Tinha falado Pra mim Que tinha lá Um garoto Que era poeta Vamos ver, né E o garoto É bom mesmo O sangue De nordestino Fora na veia Bom de poeta Aí eu o trouxe Para a Ana Eu trouxe ele Para o Fiera De Timboperva também Onde ele estreou Porque eu vi Uma frase No Facebook dele Que achei a coisa Mais linda Do mundo Ele disse assim Como é que é Rony Que você disse Eu não pedi Para ser preto Foi sorte, né Aí você Aí você Criou uma feira Até você Criou uma feira A feira da hora É, é Eu não pedi Para ser preto, né Daqui a pouco Aí já chega A oportunidade Já começa, né Já começa As qualidades As qualidades Da negritude Por exemplo Para enfrentar Esse sol do Brasil Tem que ter bastante Melanina, né Esse calor também Só a negritude mesmo Para aguentar Essa parada aí E inclusive Essa poesia Aí eu fiz Uma feira De Timboperva Comecei E essa feira Eu que fiz O Djalma Barraseca E o Rony E o Rony E o Rony Fez uma segunda parte Lindíssima Dessa poesia A segunda parte É a mais de toda Não é, Pitágio Não, não é Não, não é Não é a melhor Acontece que No Fieiro de Timboperva Acontece isso A Ana viu lá A Ana viu Eu recitei essa poesia Quando eu recitei a minha A Ana achou linda Meu povo Pitágio É bom pra caramba Daí recitou a sua Ela falou Nossa, melhor ainda Aí vem a do Djalma Barraseca Esse que é o lance Do Fieiro Não foi, Ana? Aí ainda Saiu o Djalma Barraseca E aí bombou Aí, Rony Hoje nós vamos falar Sobre o racismo Na área musical Mas antes eu quero aí Que você recite Essa sua parte aí, né Edu Da Fieira Eu não pedi Pra ser preto Foi sorte Foi sorte Nascer assim, né? Diga lá a sua poesia Por favor Beleza Se quiser fazer A cantada também Em MC Pode Você que sabe Mas você sabe Que pra dar uma coisa boa Você poderia começar Com a sua, né? Já que é a segunda Eu vou começar Vai Leva como um refrão, né? Vai lá Vou recitar Ela mesmo Melhor não Você vai fazer cantado Ou vai fazer recitado Lido só? Recitado só mesmo É, mas Se você colocou música nela Pode cantar também Em MC Vamos lá Eu não acho que tem melodia não Não, então vai lá É mais ou menos assim Pedaço de rama E pedaço de pau O samba toca E sambita samba Pois quem samba Canta os mares espantam Primeiro muito a África Ainda mais sua necurtude Usa o nome como origem E sua cultura como virtude Sou fute como escravo Eu não estou complicando Jeito de brasileiro Sou brasileiro É, foi tipo Legal, 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 legal Ana, você tem uma poesia também Aí de um cara aí Pra ler, né? De um outro Outro autor negrão Aí, quem que é esse negão aí? Não fale agora Depois você fale depois Tem outro autor aí Defendendo a raça negra aí, né? É, na verdade É uma poesia que foi composta Por esse negão aí E inspirado na Luciana Lima Luciana Lima Da bicicletaria lá do Rio do Ouro, né? Que ela colocou uma vez Uma postagem no Facebook Dizendo que o racismo dói na gente E a Luciana Lima É uma negra Que é rica E ela sentia a dor do racismo Então, pegando esse tema Da Luciana Lima Foi feito esse verso aí Por favor, Ana O poema se chama Negros Dias Negros Dias Luciana Lima falou Quem é negro sabe Quem é negro sente O racismo aumentou E isso machuca a gente Luciana Lima é negra E dá vida bem situada E se nela o racismo chega Pense então na favelada E vem você com esse papo Que tem negro vitimista Não conhece a negritude Não sabe E nem tem a pista E essa sua atitude Mostra o seu lado racista Negro sofreu na senzala Negro fugiu ofendido O preconceito não cala Negro correndo É bandido Palavras Gestos Piadas Chega a Umbanda E o candomblé Preto bom É só café Quem tem a terra quilombola Negam a cota racial Negro não pede esmola Ele pede a justiça social Negro não veio da África Foi da terra sequestrado Negro foi escravizado Plantou cana e café Regou a terra com lágrima Suor Muito sangue até Enriqueceu opressores Que retornaram à maré De negar todos esses Para negar negros valores Da cor Da raça E da fé E assim Segue a escravidão E o negro E o mestiçado Pelo fazendeiro E ladrão Que rouba o futuro do preto E quer roubar ainda O seu legado É da Luciana Lima Que é uma preta De alma preta E com a participação Do Pitágoras Bom pastor Medeiros Que se diz Um branco De alma negra Onde? Um branco De alma preta Agora eu desconfia Que esse narizão Que eu tenho aqui Não é de árabe Não é de francês Não é de japonês Esse narizão aqui É da minha mãe Que é branca Dos horas verdes E tem nome até De bit em cor Mas isso daqui É nariz E negão mesmo Cara É aquele nariz É francês Hã? O bit em cor É francês O bit em cor É muito antigo No Brasil Já não é mais francês Não Mas esse nariz Aqui É um nariz Apropriado Para o ar quente Porque esse lance Que eu falei Da biologia O nariz do negro Ele tem que ser Mais aberto Por causa Do ar quente Para dar tempo Do ar refrescar Ao inverso Do nariz Do japonês Que tem que ser fino Para diminuir A entrada de ar Então esse nariz Aqui que é muito Apropriado Para a entrada De ar Por isso que eu Respiro bem Para caramba Toco bem Tenho facilidade Para andar de bicicleta Se eu quiser correr Eu tenho facilidade Para correr Graças a esse nariz Negão Então eu acho Que eu sou negão Agora vamos ouvir O nosso mestre Proeiro Esse nego Careca aí Ronald Olha esse nego Careca aí Diga quantos anos Esse homem tem Quantos anos Ele é 40 Ah rapaz Menos de 50 Menos de 50 Esse homem Tem 80 anos Você está muito longe Senão eu te dava Um beijão em você Vai lá Dabinho Vai lá Com seus comentários Para a gente voltar Para o Ronald e Rony Olha Pitar Agora eu vou contar Uma coisa Que é de casa Mas que também Fala a respeito De racismo A minha bisavó Era índia Era índia E quando a minha avó Era nora Ficou viúva A minha bisavó Tinha uma fazenda No Vale do Paraíba Não sei se na região De Caçapava De São José dos Campos Aqueles fundão Lá naquela época Se imaginou Há 500 anos atrás E parece Pelas informações Que chegou Ela era ruim Para burro Era uma índia Ruim A beça E agora A minha avó Quando ficou viúva Ficou viúva Com sete filhos Com apoio Do Capataz Da fazenda Fugiu a noite Das garras Da sogra O Capataz Levou ela Um certo pedaço Para acompanhá-la Ela com burrico Dois jacás Cada jacás Com duas crianças E mais três Com o rabo do burrico E aí vieram Para São José dos Campos Então é Acho que todas as famílias Têm uma odisseia Têm uma saga Têm uma saga E Essa saga Está no nosso sangue Seja no nosso nariz No nosso cabelo Na cor da pele Mas todos nós Temos uma saga E sobrevivemos a ela Ou até o contrário Ela nos dá força Para continuarmos E a raça negra É uma raça forte É uma raça forte As outras também são As outras também são Mas o principal Que nós temos que lutar É por essa integração O respeito Entre as raças Entre as ideologias Entre as religiões Eu acho que isso Que é importante Para nós A gente criar Um respeito Um respeito Para ser respeitado Eu vou respeitar Para ser respeitado Aí sim Eu acho que a gente tem Valor como ser humano Agora o pessoal Confunde muito O pessoal confunde muito Quando diz respeito Diz assim Não Aqui no Brasil Não tem preconceito Porque eu tinha Uma empregada neguinha E ela almoçava Na mesa Junto com a gente Mas tem sim Porque quando você Por exemplo É branco Eu já contei até Um caso pessoal meu Não é? E aí você fala Não Como disso O próprio presidente Da república Meu filho não vai casar Com o negro Porque ele é bem educado Meu filho é presidente Da república do Brasil E ele Veja bem Veja bem Não estou aqui Acusando o presidente Ele é apenas Um brasileiro comum Então ele fala a verdade Que é o que está Na cabeça dos brasileiros Não vamos atirar A pedra aqui No presidente Por essa questão Que ele falou Porque o Bolsonaro Na verdade Ele demonstra Que ele representa A média do povo brasileiro Então ele Ele fala O discurso direto O próprio Aqui é só um exemplo Do racismo no Brasil O príncipe Da sociologia brasileira Um dos maiores intelectuais Do Brasil O Fernando Henrique Cardoso Disse um dia Que ele tem Um pé na cozinha O Fernando Henrique Cardoso Ele gostava De dar uma Puladinha de cerca Não sei se vocês sabem disso Talvez o dadinho não saiba Mas o Fernando Henrique Cardoso Tem dois Dois filhos Dois filhos Frutos De relacionamentos Fora do casamento Ele tem uma filha Um só Outra mulher Tapeou ele Peraí Peraí É verdade É verdade Melhor ainda Melhor ainda Tem uma jornalista Tem uma jornalista Que enganou o trouxa E fez filho com o outro Uma branca Uma branca E ele trata Essa menina Como filha dele Que ele já estava Já estava No corongão Já acabadão Ele não era esportista Igual o dadinho Nem comedor de carne De gorguito Então o Fernando Henrique Tem 90 anos Cabeça dele ótimo O corpo dele Como todo intelectual Que não cuida Da saúde física Está acabado Então ele tem uma filha Com uma jornalista Branca Uma jornalista branca Essa filha Ele botou para estudar Paga faculdade na Europa E ele Filho Pitágoras Filho né Exatamente Desculpa E ele tem um filho Ele tem um filho E agora descobriram Que na verdade Foi o Ricardão Que comeu a marmita dele Você conhece a expressão? Você conhece a expressão? Comeu a marmita? Agora Aqui em Guaralhema Aqui em Guaralhema No meio caipira Tem um ditado Se o cara tem uma Por exemplo Eu sou casado Se você O cara que traz O sujeito Qual a mulher dele mesmo Então esse cara aí É o Como é que chama? O Talarico Mas o cara que é casado E tem um amante Quem Se é amante dele Trair com um amigo Então eles dizem aqui Que esse cara Comeu a marmita Do amigo Está amante dele Está amante Só determinando E aí o Fernando Henrique Então paga Pensão alimentícia Tratou esse branco Com a maior chiqueza do mundo Agora E ele tinha uma empregada Pessoal Eu tenho uma certa aversão Ao cidadão Fernando Henrique Tanto como pessoa Como político Eu não vou muito Com a cara dele Depois de De muitos que Aconteciam De forma pública Agora em relação a isso Eu dou os parabéns a ele Porque ele começou A tratar da criança Certo? Pensando que era E quando foi descoberto Um motivo Diferente Não sei qual motivo Fizeram o DNA E descobriu que não Ele continuou tratando Essa criança Esse rapaz Esse homem Da mesma forma Parabéns Parabéns Aí vem o lado Aí vem o lado Mesmo da história Literalmente Ele tem uma filha Ele tem um filho Ele tem um filho Por exemplo Que ele fez com a empregada Ele estudou muito sociologia Viu a beleza da negritude Foi lá E fez um filho na empregada Fez um filho na empregada Teve rolo com a empregada Esse filho da empregada Ele não apresenta pra ninguém Não tenho certeza Até se ele perfilou Esse filho Mas acho que perfilou sim E esse filho Ele até que foi bonzinho Pra esse filho Arrumou um emprego Pra ele Motorista do Senado Quer dizer Na verdade Eles estão pagando O salário Pro filho do Fernando Henrique Tudo bem Então veja Veja só O príncipe dos poetas O príncipe da sociologia brasileira Aliás Um grandissíssimo intelectual Um presidente Não foi tão grande Porque ele negou Tudo que ele Que ele falou na sociologia Ele teve que Aderir ao sistema Neoliberal Que está aí Ferrando o Brasil Até hoje Mas ele então Ele Professor Fernando Henrique Combate o racismo Na hora de ter filho Com a branca Inclusive não sendo filho dele Esse filho da branca Vai pro Estado Pra França Vai estudar na Sorbonne Vai ter curso de inglês e tal E o filho da nega E o filho da nega Esse não tenho certeza Mas acho que ele nem perfilou Mas ele ajudou Ele ajudou como? Ah Deu lá uma pensãozinha pra ela Porque nega pode Um salarinho aí De mil reais Tá bom pra nega Agora o rapaz Ajeitou pro rapaz lá O rapaz é Motorista do Senado Quer dizer Onde que está Onde que não há racismo no Brasil Quer dizer que a nega Serviu pra ele Pra satisfazer Os instintos Sexuais dele Desejos, né? E na hora E na hora De tratar o filho O outro Vai ser escravo Vai ser Vai ser Praticamente escravo Vai ser lá Comparativamente Motorista do Senado Humilhado Barará barará E ninguém fala Que é filho de Fernando Henrique Então Não existe racismo no Brasil Não existe racismo no Brasil Não existe racismo no Brasil Quando você fala Cabelo ruim Pra negro Quando você fala Ah Eu gostaria que Colocou uma secretária Aqui na minha loja Mas tinha que ser branquinha Porque sabe Negro Eu não sou racista Mas não combina O negro descarta Ainda esses dias Eu fiz uma pergunta Rony Pra Ana Um menino branco Da favela Um menino branco Da favela Ele vai na cidade Ele consegue o dinheiro Ele aluga um carro Ele aluga uma roupa Ele aluga um carro Uma BMW Ele entra no shopping Como que ele é recebido? Bem, né? Bem sucedido Ele tá na favela também Porque a questão Por isso que eu tô falando Que a questão não é social No entanto Um menino branco Da favela Sai Vira doutor Vira médico Fica rico Aí ele compra Uma BMW Ele passa na polícia rodoviária O que que acontece? Ele entra numa loja de shopping Ele tá nos panos Ele tá nos panos Ele tá cheio dos ouro Como é que vão tratá-lo? Então essa questão de dizer Que o racismo no Brasil É uma questão Que também afeta os pobres Não Até porque 99% dos pobres São afrodescendentes Ana, podíamos agora E hoje nós estamos aqui Dadinho Desculpa Eu tava falando demais aqui Pra discutir o racismo na música Porque foi aquilo que eu falei A Rita Lee faz música De contexto sexual Ninguém critica Chico Buarque, por exemplo Falou Fez aquela música Vai com ele Vai geni Você dá pra todo mundo Você é feita pra apanhar Você dá pra todo mundo Dá pra ele Dá geni Ninguém criticou Não, tô Chico Buarque Agora quando um neguinho do funk Fala qualquer coisa de insinuação Funk é putaria Vem aqui o nosso amigo do Titãs Que eu curto muito Também Grande poeta da elite Polícia para quem precisa de polícia E tal Vem o Geraldo Vandré Caminhando Combatendo os militares Não sei o que Tá valendo A elite apoia Aí vem o nego Vem o Raul Seixas E diz que Que é bom ser louco Que eu quero ser mais louco Sugerindo que O uso da droga Para deixar louco O uso Até polícia Até cara da roda O maior matador da rota Quando tá na casa dele Numa festinha Ele pega o violão E canta a música do Raul Seixas Que é música Que fala de droga Aí um nego Da favela Fala de droga Retratando a situação social Bom Isso aqui é coisa de bandido Não é isso? Então Hoje Ontem foi o samba Ontem foi o samba Hoje Hoje É o Hip Hop Que envolve O MC O rapper Você podia falar um pouco Para nós Dessa cultura de rua Primeiro, Rony E como é que é Essa pegada aí? Então, cara Existe a Assim que faz Que é o punk O rap O trap E aí As mulheres tardinhas Nesse caso Mas como você tá falando Nesse caso As pessoas Elas se criticam Antes de ver O que a pessoa Quer passar na música Entendeu? Aí tipo Foi isso que na maioria Das vezes surge Isso aí Esse preconceito Com a cultura do punk Entendeu? Do preto Que ele é favelado Que ele Sabe? Não tinha nada Hoje ele pode contar É mesmo assim Como você Um cara da rota Ele pode passar Escutando Um rap Agora Um é favelado Tem um carrão Tem Até isso Ele é preconceituoso Tem um MC Mão famoso MC Davi Cara rico O cara O cara foi enquadrado O cara levou o carro dele Tá vendo? O carro tá lá Documentado e tudo O que você acha isso? Por quê? O cara jogou na rede social Para não sei quantos milhões De seguidor Eu não tava com preconceito Com ele Certamente Porque se fosse um cara branco Ou sei lá Eu não mexo O carro do cara E não ia parar ele Entendeu? Com certeza Entendeu? É isso aí Cara Tem mais a dizer aí E com relação ao preconceito Quanto ao MC Quanto ao funk Você já sentiu isso na pele? Já ouvi? É Conte a gente Tenta falar mais perto Do microfone Melhora um pouco O seu som aí Tá baixinho, Rony Tá Não em questão de pele Mas em questão de desacreditar Entendeu? Muito desacreditar O... A gente só Sabe? A gente que vive na favela Na comunidade E as pessoas pensam Que a gente só Quer viver naquilo ali Entendeu? Só quer sobreviver Trabalha Fazer aluguel E tal Mas tem muita gente Na favela Que é sonhador Entendeu? Muita molecada Que é sonhador Ele sonha Entendeu? Então Toda molecada Já tem um sonho Entendeu? De ser Sabe? De ser um rap Toda uma coisa Entendeu? Então é isso aí, cara Entendeu? O preconceito Sofre demais No funk Entendeu? Em todo sentido Preconceito Seja pela pele Ou seja pelo Sabe? Pelo qualquer coisa Entendeu? Mas Mas a pele pega, né? A união é forte Os trap Não sei se você Falou uma frase bacana aí Tem o sabotage Ele faleceu O rap Ele falava assim Respeito é pra quem tem Falava de uma música dele Sabe? E a maioria dos MC Pô Leva isso de mente Até hoje Entendeu? Luta contra a bandeira do funk E se é um cara Que meio que tá lutando Contra a bandeira Fiquei sabendo Isso mesmo? Tá lutando É isso aí Eu defendo a bandeira do funk Embora Eu diga pra você assim Eu não Pra mim Eu não curto Porque é uma coisa nova pra mim Eu não curto assim Eu gosto muito do rap Da poesia Eu ainda Na verdade Eu não conheço Aliás, Dadinho Quando morreu aquele rapaz De Mogi das Cruzes Aquele MC de Mogi das Cruzes E muita gente disse Ah, ainda bem que morreu Porque ele fazia música porcaria Falava sem conhecer Ana Eu fui Eu disse MC Como era daquele MC Que morreu lá no Rio de Janeiro? Que caiu do hotel lá? Kevin Kevin Então eu fui Aí o pessoal Dentro de casa Começou uma história Porcaria Porque funk é porcaria E preconceito É que nós curtimos muito samba E forró Aí eu falei Não pode julgar assim Vamos conhecer Cara Eu fui ver Fui ver As letras dele Fantásticas Ana A letra dele A poesia dele É tão boa Tão boa Desse rapazinho Que morreu Que o Marcos Osores Que nunca leu um poema meu Por exemplo Lá no Só Poesia no Salvará E não estou aqui reclamando não Eu estou dando disso Prova de qualidade desse cara O Marcos Osores Não vai ler o Pitágoras Quando ele não terminou de ler ainda O Camões E Castro Alves E etc Mas o Marcos Osores Foi ver essa obra E recitou esse cara O Marcos Osores Que só lê clássico Da música Da poesia Veja Da poesia Da língua portuguesa Do mundo inteiro E aí Eu quero dizer Então o cara é muito bom Mas aí o que acontece É funk Já não olho mais E veja Não é o preconceito Aí você fala assim Não Mas e branco fazendo funk Por enquanto Vale o racismo Contra A A A música Porque Associaram o funk Associaram o funk Contra Polícia E associaram o funk Como Indutor do sexo Eu estava agora Dizendo O Ronald Rony E ele falou O menor RD Ele falou o seguinte Eu perguntei pra ele Vou repetir a pergunta Rony Você falou pra mim Que parte das pessoas Vão no funk Para Repete as três questões Que você falou Parte delas Vão pra Em busca de intenções Né cara Outros vão pra curtir o som Então Intenções Você fala Parte das pessoas Vão lá pra procurar Sexo Né isso? Exatamente Essa safadeza Parte das pessoas Vão lá pra curtir som Exatamente E parte das pessoas Vão lá Porque gostam de dançar Exatamente Meu Deus do céu Isso é em todo lugar Na igreja católica Que você frequenta Parte das pessoas Vão lá Porque são muito religiosos Gordam de dançar Parte das pessoas Vão porque Gordam de cantar E parte das pessoas Vão lá pra paquerar E alguns Mal Que é lícito Mas alguns mal Intencionados Vão lá pra tentar Fazer mal pra alguém Se puder Encostar em alguém Isso tá na igreja católica Isso tá na Na Nas igrejas protestantes Ou seja O mal Tá dentro da pessoa Não é verdade? O mal tá dentro da pessoa Não é isso? Não é a bebida Que faz um cara ser Safado Bater em mulher É nada É o cara que já tem Cristina Então Quando o Rony Falou essas três coisas Eu falei Mas isso também rola Em qualquer igreja Na escola Na escola Tem muita gente Que vai pra escola Uns vão pra estudar Outros vão pra fazer amigo E tem alguns Que vão lá pra caçar Namoro Contatos Agressões sexuais E etc Não é isso? Tadinho Por favor Eu tô achando Que a posição Que você tá Apresentando É um pouco Extremista Pitágoras Eu acho que A maioria Não é assim A maioria Não é assim Nós temos Como você falou Mas é isso que eu estou Dizendo Eu tô dizendo Que em todo lugar Eu sei Eu sei Mas a forma Com que você tá Apresentando Dá a impressão Que isso daí É quase uma regra Eu acredito Que não seja É uma minoria Tão insignificante Que passa Isso daí Não depende De ideologia De raça De credo De nada Se está Independente Da formação Que a pessoa Tem naquele Exatamente Minoria Mas essa minoria É igual Em todo lugar Minoria na igreja Minoria no centro Eu vou mostrar Um exemplo Eu sou obrigado A citar Exemplos de casa Em casa Nós não sabemos O que é preconceito Não sabemos Tem um tio Que é negro Eu tô te estímulo E diz Tem uma nora Que é negra Tem uma nora Que é negra Infelizmente Eu acompanhei Certo Uma situação Crítica dela Ela esteve Numa farmácia De Caraguatatuba Para comprar Alguma coisa lá Quando ela estava Saindo A gerente Da farmácia Mandou O balconista Segurar ela Não deixar ela Entrar no carro Porque ela tinha Roubado um objeto Da farmácia Certo O meu filho Ela ligou Para o meu filho Que estava sem carro Lá no Martins de Sá E ele ligou Para mim Que é mais perto Da farmácia Do centro Aí eu fui Rapidamente lá Até passei Por dois policiais Ali onde é o museu Estavam dois policiais Ali Um casal Eu falei para eles Eu vou até a farmácia E possivelmente Vai ter encrenca lá Eu achava Vários Vocês me acompanharem Os dois nem deram pelota Os dois policiais De plantão Em frente do museu Não deram nem pelota Aí eu cheguei lá Na farmácia Estava a gerente O balconista E a minha A minha nora Aí o que que houve Ah não Ela pegou um objeto Aí Eu não sei Cosmético Qualquer coisa E pôs na bolsa E ela quieta Aí eu olhei para ela Falei O que que houve Nada disso Ah não Está gravado No vídeo Ah está gravado No vídeo Vamos ver o vídeo Realmente Ela tinha pego Um negócio branco Que estava em cima Do balcão O telefone dela Só que na posição Do vídeo A única coisa Que eu via Que dava a mão dela Pegando alguma coisa De cima do balcão E era o telefone dela Só que quando Aí Na pressa Na pressa De segurá-la Para não sair da farmácia Para não entrar no carro A gerente Não viu Com calma O vídeo Só viu ela Pegando alguma coisa Rapidamente Ela mandou segurar Aí quando Passou devagar Ela levantando O celular dela Que é um celular branco E aí O que que deu A encrenca Certo Ela entrou Com o processo Teve uma indenização Pequenininha Na justiça Foi indenizado A gerente Foi colocada Na rua Porque nessa hora A empresa Tirou o corpo fora O vídeo O vídeo Foi apagado O vídeo Foi apagado Mas aí Fica aquela Pergunta Aquela incógnita Se ela fosse Luirinha Será que teria sido Parada? Ela é negra Mas negra Na verdade Quando ela entrou Quando entra O negro Num comércio Na vigilância E é composta Por negros E o negro Já fica de olho Já fica olhando Quando eu passei Pelos policiais Eu avisei Talvez nem Creca Na farmácia Porque se eu chegasse lá E tivesse alguém lá Discutindo Eu ia entrar no pau Para defendê-la Quer dizer E os policiais Lá na praça Lá sossegados Batendo papo É O Dadinho Eu preciso só fazer Uma retificação Aqui Você fez bem De falar Que eu fui radical Que eu me fiz Mal entendido Quando a comunicação Não chegou certo Num colega Porque Imagina o povo Na verdade Quando eu disse De parte da pessoa Realmente É Por exemplo De todas as pessoas Que bebem No mundo Só 10% Causa um problema Sou o oculista De todas as pessoas Que gostam De amor 10% Tem problema Então quando eu falo Da parte das pessoas Realmente É a minoria Que vai na igreja Para pensar coisa errada É a minoria Que vai na escola Para pensar coisa errada E agir errada Agora Detalhe Também é a minoria Também é a minoria Dentro do grupo De funk Porque a sociedade A sociedade Ela é distribuída Igualmente Eu até brinco Dadinho Por exemplo Com o pessoal aí Que gosta de brincar Com o São Paulino Diz que a maior Torcida homossexual Do Brasil Porque o São Paulino A maioria é homossexual Eu até brinco assim Estatisticamente Falando Por exemplo A maior torcida Do Brasil De homossexuais É do Flamengo É do Corinthians Porque Onde tem a maioria Tem aquele grupo Qual a maior torcida De negros Do Brasil Qual a torcida Que tem mais negro No Brasil É a torcida Do Flamengo Ou do Corinthians Entendeu? Então Então Os tranqueiras As pessoas Que gostam De agir Mal Ou seja No comportamento Sexual Ou seja Na bebida Ou seja Na agressividade Ela se distribui Igual Em toda a sociedade 10% Dos negão Faz besteira 10% Dos brancos Faz besteira 10% Dos italianos Faz besteira É toda Foge Não tem o controle social Então muito obrigado Pela sua correção O Tadinho Vamos mudar um pouquinho Assunto E já voltamos Aqui no Voltamos aqui No Ronald E Rony Vamos falar um pouco De política Aqui Porque o nosso programa É um programa de política Também O Ronald E Rony Tá feia a briga Pela OAB De Caraguatatuba E parece E parece Eu estou tentando Falar com o Felipe Savanas Tobias Que é o presidente Mas eu vi Aí Umas fotos Umas fotos Do De uma chapa Que estava O filho do prefeito Tato Secretário Secretário do prefeito Tal Eu falei Aí que eu quero saber Será que Tem chapa Tem chapa Da OAB Chapa branca Ou seja Chapa Apoiada Pelo prefeito E segundo Porque Se tem Se tem E se A prefeitura De Caraguatatuba Tá se envolvendo Nessa disputa Da OAB Eventualmente O prefeito Ou o chefe Do prefeito Que é o pai dele Tá querendo Controle Total Da sociedade Daqui a pouco Eles vão também Indicar o bispo Será que é isso? Porque na verdade Na verdade Na verdade A OAB É a instituição Que garante Garante Os direitos De todo mundo É uma instituição Ímpar Na cidadania Até Dadinho Quero relembrar Mais um caso Aqui A OAB Agora comprou Uma briga Um advogado De Caraguatatuba Foi Destratado Por um membro Do MP Então a OAB Defendeu ele Porque o dia Que a gente Não tiver respeito Aos advogados Acabou a justiça Mas então Dadinho Você está sabendo Alguma coisa Você levantou Alguma coisa Disse aí Porque o senhor prefeito Se for isso Deixa a OAB Para lá O que é o senhor Pitágoras Dono da cultura Dono da Câmara Agora quer ser dono Da OAB Também Se é o caso Eu não sei Pitágoras Eu tomei conhecimento Desse fato Através Da mensagem Vossa Que você fez No Face Conversou com alguém? Não Tomei conhecimento Agora pouco Pouco antes De entrar aqui No ar com vocês Agora para mim Se estiver acontecendo isso Não é nenhuma surpresa Porque o que nós temos De democrático Na minha opinião De democrático Eu não gosto muito De cota De todas as cotas A única que eu tenho Mais respeito É a cota social Mas é cota Para mim Eu fico meio Na dúvida Mas em Caracotatuba Nós temos uma posição Democracia Vamos falar democracia Fila Fila para mim É democracia Chegou na minha frente Está na minha frente Chegou depois de mim Está depois de mim Certo? Então fila É democracia Não tem dúvida nenhuma Concurso público Para mim É democracia Concurso público Para mim É democracia Conselhos municipais Para mim É democracia Mas não do jeito Que está sendo apresentado Em Caracotatuba Nós tivemos Concurso público Aqui suspeito Aquilo que podia ser Um exemplo De cidadania Teve Suspeita De Prestadores Do concurso Estarem recebendo A prova na vésper Em casa E essa E essa denúncia Não foi desfeita Até agora Segundo ponto Conselhos municipais Os conselhos Normalmente São Tripartito Ou Bipartito Ou é Município Estado E comunidade Ou então em três Agora ocorre o seguinte Esse grupo Que está hoje Na administração pública Descobriram a média É o mesmo Tadinho Tadinho Esse grupo Na verdade Ele está aí Desde 96 Não se esqueça Não foi a sequência Do Antônio Carlismo Não tem diferença nenhuma Inclusive na atuação É uma continuidade só É uma continuidade só Então o que aconteceu Com os conselhos Metade é do município Metade é da comunidade Só que os representantes Da comunidade Uma boa parte Dos cidadãos Não vão no dia Da votação Do conselho É um grupo pequeno Que tem interesse Seja qual for o conselho É um grupo pequeno Aí o prefeito fala Todos os comissionados Todos os funcionários Que ganham gratificação Vão votar E elege quem eles querem Aí Esse conselho Representa o município Ou representa o executivo Vamos pegar um exemplo Bem assim Claro Forte Que é uma Importante Conselho de saúde Você pega um representante Um representante Das entidades prestadoras De serviço Para o SUS Por exemplo Santa Casa Santa Casa O representante Eleito pela comunidade O representante Da Santa Casa Aí eu pergunto Para você A Santa Casa Recebendo um milhão De reais De subsídio Da prefeitura O representante Dela Representa a comunidade Não O cara Tem que ser muito Bom para representar Eu já vi Pessoas Representando Um segmento E põe em primeiro lugar A comunidade Não o segmento dele Aqui em Caraguatatuba Não Eu quero entrar No conselho de saúde Para evitar a fila Eu quero para ter facilidade No medicamento Então Concurso em Caraguatatuba É um pé na frente Outro atrás Conselhos municipais Tem que ter preocupação Então você vai Será que parece que Repete isso Na OAB Vou chegar na OAB A OAB Deveria em princípio Ser uma entidade Sem Opiniões Divergências Ser uma posição Ética Mas a OAB De Caraguatatuba É tradicionalmente É em cima do ouro Ah Não podemos dar palpite Não podemos participar Bom Mas está na cara De vocês São advogados São membros da OAB Mas são seus cidadãos Como cidadãos Vocês estão sabendo O que está acontecendo Ah não Mas temos que Ficar em parcial E parcial não o que? E parcial não o que? E parcial não o que? Eu cito mais ainda Eu cito mais ainda OAB Grupos de maçonaria Que eu tenho Muito respeito Porque tenho pessoas Mas a Dabinha 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 Foi graduado Grupos de maçonaria Associação comercial Associação comercial Quando chega na hora Da denúncia Do vamos ver Certo? É comum Por exemplo Quando fui vereador Que uma pessoa chegou em mim E falou Dabinha Abre uma CPI Contra a administração Que eu tenho prova Da corrupção Dentro da administração Eu era líder Do Morabé Era líder Do prefeito Falei Tudo bem Ah Você não tem coragem Porque você é líder Falei Tudo bem Eu assino em primeiro lugar A CPI Ah Põe Abre a CPI Que eu tenho prova Eu vou lá apresentar a prova O que que eu fiz? Pedi a CPI Como líder do Morabé O Morabé veio louco Em cima de mim Falei Quem não deve Não tem Você tem rabo preso? Não, não tem Então acabou Aí Primeira pessoa Que eu convido Para testemunhar Quem é? O colega Vereador Que me trouxe A denúncia Que tinha a prova Sabe qual foi a resposta? Pô, Dadinha Não me põe na fogueira Mas foi você Que falou para mim Abrir Que eu não tinha coragem De abrir Você tinha a prova Eu não tenho conhecimento Você me dá a prova Que nós vamos levar para frente Ah não O que que aconteceu? Eu fechei a CPI Certo? Então Tem muitas entidades Em Caracupatuba Para não perder o vínculo De Mamata Junto com a Prefeitura Se humite, Ana Se humite E acontece isso em Caraguai Em Ubatuba Em São Sebastião Em Gabela Acontece no Brasil Acontece lá no Congresso Nacional E quando você mudava Essa omissão Essa omissão Porque você Vamos conceder Pode até errar, Ana Você pode até errar Você errou uma pessoa Te corrige Você pede desculpa E entra no Agora Vamos conceder Dadinha Como até nós estamos falando Com advogado Vamos conceder para a OAB E para todas as instituições O benefício da dúvida O grande X da questão É o seguinte Mas que eles já funcionam Mas que eles já funcionam Agora você radicalizou Brincadeira Dadinha, olha lá Vamos lá Vamos conceder o benefício da dúvida O problema não é Mamata O problema não é Mamata O problema é que eu tenho percebido No Brasil Que nós voltamos aos tempos De coronelismo O que você tem hoje Na política No litoral norte inteiro São coronéis Coronéis que não aceitam A mínima crítica E coronéis que chegaram Ao poder Associados ao poder financeiro Então as eleições Por isso ficaram caríssimas Então, por exemplo O problema É isso O advogado Ele tem que ser corajoso Porque quando ele vai Bater de frente Com o prefeito Vai fiscalização Na casa dele Vai fiscalização No escritório dele Vai encher os pacovar Então vamos conceder O benefício da dúvida Muitos desses aí Não é a questão Da Mamata É a questão do medo Agora Você falou de várias classes Associação comercial Deveria estar realmente brigando Tal, tal O presidente tem medo Ou tem alguma aliança Com o prefeito Uma aliança política Uma aliança econômica E etc Agora, ao AB Senhores advogados De Caracotatuba Sabem melhor do que eu E eu também sou Formado em direito E sou habilitado Inclusive pela ordem Não exerço Advocacia Em função De que Eu sou funcionário público Agora, o advogado Ele não tem que ficar quieto O advogado Ele tem por dever O advogado Ele tem juramento De defender a sociedade De defender a democracia Tá aí Um ídolo seu, Dadinho Um ídolo meu Que é o Rui Barbosa Quantas causas O Rui Barbosa Não gritou Em nome do Brasil Senhores advogados Lembremos de Sobral Pinto Sobral Pinto Aí, aí, ó Sobral Pinto Eu concordo com você Sobral Pinto Era um cara de direita Cidadão da UAB no Brasil Quem fez a imagem ética Nacionalista Cidadão da UAB no Brasil Foi Sobral Pinto Mas o Sobral Pinto Principalmente O Sobral Pinto Na verdade Ele tinha posição de direita Era da UDM Ele era da UDM Mas quando ele viu O Luiz Carlos Prestes Um comunista Que tinha feito A intentona comunista Sem advogado Ele foi lá E o Prestes, inclusive, disse Eu não aceito A sua advocacia Porque você É um extrema-direita Ele disse não Não E ele enfrentou A ditadura Vargas A ditadura Vargas É muito pior Do que qualquer ditadura A ditadura Vargas Foi muito mais violenta Porque o Vargas Teve vários aspectos Na história do Brasil Mas o primeiro governo Vargas Que vai de 35 Na fase da intentona comunista Ele foi extremamente violento Então se você fizesse oposição Era porrada Era cadeia Matava o caramba Sobral Pinto Defendeu um comunista Um cara que Ele combatia Olha, cara Eu detesto você Eu odeio suas posições políticas Não concordo com o que você fez Na intentona Sou contra a Rússia Sou contra o comunismo Seria hoje O Sobral Pinto Um Bolsonaro Exagerando Como Um extrema-direita Não vou dizer Extrema-direita No entanto Ele Ele Em dever Em respeito A democracia E aos direitos humanos Ele foi lá E defendeu o prece E veja Rui Barbosa Rui Barbosa Enfrentou também Um dos piores Um dos governos mais rígidos Que teve no Brasil O Rui Barbosa Enfrentou na verdade A ditadura militar Que foi a primeira república Não é As campanhas cívicas Né Etc Fantástico Então a OAB Ela tem esse dever cívico É Agora é preciso Que a OAB Tenha realmente Advogados corajosos E eu quero aqui Ressaltar Preciso trazer ele Para falar aqui Um gigante Da advocacia No Vale do Paraíba Chama-se Arley Rodrigues Dadinho O Arley Rodrigues Foi chamado Uma vez Ele era presidente Da OAB De São José dos Campos Arley Rodrigues Não é um advogado Baixinho Assim Foi funcionário No fora Inclusive Foi funcionário Da justiça Há muito tempo Um advogado Humilde Foi preso Num debate Foi preso Por um juiz O juiz Deu uma juizite Nele lá Deu uma lavajatite Nele lá Eles Prendeu o juiz Não O advogado Não O advogado Chamou O Possiu maltratar O juiz O advogado O Prendeu Estava maltratando O advogado Chamou o presidente Do OAB Foi lá o Arley O Arley Chegou lá No juiz De São José dos Campos O juiz Que tinha doença Chamada o juiz O juiz Disse para o Arley Que ele não Poderia assistir A audiência O Arley Falou Não Eu estou aqui Para garantir As prerrogativas Do meu colega E batendo o boca Eu tenho direito Sim Porque eu estou aqui E outra A audiência é pública Eu vou sentar aqui Vou assistir Porque eu quero Que o senhor Garanta O direito Do meu colega Advogado E do meu Associado O advogado Começou a bater boca Com o Arley Ele levantava a voz O juiz Ele levantava a voz Alegando Seus altos cargos E tal E o O Arley também O juiz Então Deu a ordem De prisão Ele não tinha prendido Acho o cara Não Ele deu O alto advogado Ele deu a ordem De prisão Por desacato Contra o Arley Ele falou Para o guarda Prenda esse advogado O presidente da ordem Por desacato A autoridade Quando que na verdade Em uma audiência O advogado pode falar O que quiser Ter liberdade A garantia do direito Aí o que que acontece O que que acontece O O O O O O O Arley imediatamente Falou assim O senhor está preso Por É É Abuso de autoridade O senhor Guarda Prenda o juiz Por abuso de autoridade Ficou um prendendo o outro ali Por que? Ninguém sabe disso Pouca gente sabe disso Qualquer um Que vê um ato ilícito Tem o direito De prender o outro em flagrante O policial tem o dever Cidadão em flagrante Pode dar voz de prisão É Qualquer cidadão pode Então o Arley Deu voz de prisão Para o juiz Deu voz de prisão Para o juiz E no fim das contas Acabou que o juiz Foi punido Por o tribunal de justiça Então é esse tipo De comportamento E já houve várias ocasiões Lá em São José dos Campos Que o Arley Tomou essas providências Agora De qualquer forma Sendo a OAB Omissa Omissa Medrosa O nome certo é esse Tadinho Talvez seja medrosa Medo das consequências Não cabe A nenhuma prefeitura Se imiscuir Na eleição Municipal O AB Agora Tadinho Com relação Vou provar para você Eu vou provar para você Que o Aguilar Pelo bem Pelo bem E pelo mal Quem acha que o Aguilar É positivo Os Aguilares são positivos São coisas que ele trouxe Das positividades Do Antônio Carlos Para quem acredita Nas positividades Quem acha que é negativo São coisas que ele aprendeu Lá com a escola Do Antônio Carlos Que inclusive Também está lá Em São Sebastião Até genro dele Aí eu quero dizer um negócio Vou te dar um exemplo Tadinho Eu nunca soube Que o Borabebe Fosse bonequista Algum dia na vida Nem o Silvio Careca Nem você foi bonequista Então antigamente Tinha posição Silvio Careca Desde o tempo Dos Aguilar Era anti-bonequista E etc Borabebe também Então quando sai Sai contra Agora Quando há uma partilha Uma briga na família Uma briga na família É a mesma família Se amanhã Se amanhã O Tom brigar Com a sua família Ele não deixa De ser seu filho Ele não deixa De carregar As coisas boas Que ele aprendeu com você E ruim Que ele aprendeu com você Então por exemplo É preciso tomar cuidado Tomar cuidado Que eu vejo muito A pessoa criticando O Aguilar Para defender O Antônio Carlos Aqui não Aqui não tem essa Antônio Carlos É o professor Dos novos políticos Que estão aí Caraguatatuba São Sebastião Caraguatatuba São Sebastião Ilha Bela Eu não sei O prefeito Ilha Bela Tem um vínculo Com o PL Mas talvez Ele não seja Subordinado direto Lá do BOE E o Batuba Hoje tem vínculo Com o PL Quem manda O Batuba Em nível nacional Com o grande Conselheiro da prefeita Na eleição E continua agora É o nosso amigo Querido Valdemar Costa Neto Querido por todos Menos por mim Vai ter uma assinatura Exemplar No final desse mês Com o presidente Entrando no partido Do lado dele Sendo que o presidente Que diz que Combati a corrupção Vai estar do lado De uma pessoa Que foi processada E condenada Pelo salão Pois é É por isso Que eu estou falando O Pitágoras Nós estamos indo Para uma hora e dez Uma hora e dez Então o Rony Está desativada O Rony já escapou É desativada Rony, voltamos amanhã Então com o Rony Para ele falar Mais um pouquinho Do coisa Ana, você quer encerrar Então? Você trouxe alguma coisa Antes da Ana Antes da Ana Deixa eu dar um aviso De utilidade pública Na minha opinião Eu gostaria até Que vocês três Também desse opiniões Na minha opinião Não deveria haver Carnaval oficial Em Caragatatuba Vamos aproveitar O mar, a praia A areia O sol Curtir o feriado Mas o carnaval A aglomeração Oficialmente A prefeitura Não deveria De autorizar Como já fez O Batuba Exemplo do Batuba Eu acho que nós devemos seguir Nós devemos pensar Nós, cancioneiros Caixara Pensarmos na saúde pública Na saúde Nossa Na saúde Do nosso povo Da nossa comunidade Então Na minha opinião Nós devemos solicitar O prefeito Que declare Que não será oficializada O carnaval Em Caragatatuba A especialista em saúde Ana Ana, enfermeira Dadinho Técnico da saúde Por muito tempo Ana, enfermeira É isso mesmo Aqui já está cancelado Eu acabei de ver hoje Que também São Luís do Paraitinga Que é um polo Assim De carnaval Também cancelou Cunha E assim Vambora Porque a pandemia Não acabou Então tem que Não é, Ronaldo A pandemia não acabou Muitas pessoas Estão pensando Que não acabou Mas sei Como diz o meu patrão Sei mais uma doença Que vai ficar aí Entendeu Como o câncer Ou como qualquer doença Entendeu Se a doença aí Ela vai continuar Como qualquer doença Que tem aí Entendeu Inclusive Inclusive Voltem Quem tomou a primeira dose Que não está voltando Para tomar a segunda Né Importante que volte É tomar a segunda dose Porque senão Não está resolvendo o problema E o pessoal De mais idade Que tem uma terceira dose Procure saber no seu posto Quando é que tem A sua terceira dose A minha é dia 1º de dezembro Então vamos lá Eu já tomei Eu já tomei A terceira A minha é dia 1º Ô Pitabra Você já tomou a terceira Pitabra Você já tem Ainda não A Pitabra Não liberou a terceira ainda E eu sou o mais novo da turma Sou o caçulinha Estou com 60 anos Mas não é o Ronald 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 É que aquele ditado Que é válido E até elogioso O Ronald Parece que tem 18 anos Porque preto Quando pinta Tem mais de 130 Isso aí não é um ditado negativo É verídico Devido a bastante melanina na pele Você veja por exemplo O Pelé O Pelé tem uma pele Agora que ele está sofrendo muito Mas uma pele que parece Parece mais novo Até que Dadinho Então vamos encerrar Vamos Só um detalhe Dadinho Só um detalhe Se eu terminar com O Rony vai terminar cantando aqui Mas antes eu queria anunciar O pessoal O Rony está precisando De um emprego Não é garçom Sim Ajudante De pedreiro O que mais Rony Rony Você deixa Aqui nos comentários O seu telefone Para contato Para quem queira fazer dingo Ele escreve poesia Também Qualquer coisa Mas ele quer trabalhar Nesse primeiro momento Podemos Ana Você que é a nossa maestrina Encerrar com o Rony cantando Isabela O Rony cantando Talvez Eu ia recitar ele Só que a música Ela não está no jeito não Não tem base Mas não tem nada Que você Possa fechar Para a gente Tem um rap Que é aquele lá Que eu fiz Da consciência negra Vai lá Vai lá Manda ver Não, vou mandar só um pedacinho Só, tá bom? Falou Beleza Tipo assim Vamos lutar Guerreira Buscar direitos iguais Somos humanos Com direito De viver Rapaz Não se entrista Intimida Mostra quem tu é Somos guerreiros Brasileiros Movidos pela fé Vejo as crianças Crescendo Vivendo um paraíso Mas nós crescidos Sabemos que não é nada disso Tu vai crescendo Entendendo tudo Sobre o mundo Mas perecemos E acaba não sabendo De tudo Um pouco Eu sei Sobre minha Finalidade Foi muita luta Probecer a nossa liberdade Foi a revolta Que buscou A revolução Do Vitor Palmares E Balaiadá No Maranhão Aí vai Eu não consegui lembrar Mas tem muito a ver Com o Vitor Palmares De quem é esse rap, Rony? É meu, pô Eu fiz no dia da consciência negra Cara, que coisa linda Manda pra mim Manda pra mim Manda pra mim Manda pra mim Muito lindo Fiz o Pitágoras Pra mim Investir nele Pra me produzir Eu achar uma voz De uma menina Entendeu? Pra ela cantar Pelo menos o refrão Entendeu? O refrão Que eu ouvi Que chama mais atenção Então Uma menina A menina aí Ensaia com a Ana A Ana faz o refrão Pra você Fechou Fechou Vamos Vamos Tranquilada Um grande abraço Valeu Estamos aguardando Informações da OAB Vamos ver o que está Rolando E a política Está pegando fogo Aqui na cancioneira O Caissara Vamos aí Não é o menino Que está em cima Do mulher não É a OAB E o outro O que está Ele está certinho Entendeu? Está certo mesmo Não Concordo com o senhor Aí Qual é o nome dele Valeu Dadinho Dadinho Fechou Então Um abração Prazer Te conhecer Valeu Muito bom Valeu Até amanhã Você volta Amanhã Volta 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 Então tá Até amanhã Tchau 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 Pra todo mundo Eu vou estar à noite Com o Jobão Hoje Ao vivo Ao vivo O programa do Jobão Hoje Que é o Balaia Caissara Vai estar sendo transmitido Ao vivo Na biblioteca O que vai ser o evento Lá hoje? Poesia? A biblioteca Vai ser transmitido Na biblioteca O Balaia Caissara É o Balaia Caissara Que vai falar o que? Sobre o que vai ser o tema? Sobre consciência negra É um varal de poesia Sobre consciência negra É um varal de poesia Sobre consciência negra É transmissão ao vivo Da Rádio Cancioneiro Caixara O que vai ser o tema? Então, eu vou estar sendo transmitido O que vai ser transmitido É um varal de poesia